Irmão! Irmão! Bonito león Guanajuato, supera con su cuidado Aí se apuesta a vida, e se respeita o que gana Aí aqui león Guanajuato, a vida não vale nada Gósela, mochas, perdónelas, já que estamos a vital de esta, de este gran evento Pois, nós estamos muito agradecidos, mais que nada, pois, com as festejadas, meus padrinhos E pois, toda a gente que participou, para que se vieram a continuar este bonito baile E pois, pois, graças a Deus, estamos aqui com todos vocês Nós vamos achando de ganas, já que este, pois, a vida, pois, não a temos comprada, verdade? Mas, vamos achar de ganas Oh, 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 oh O Cristo de sua montaña O cerro do convivente O suelo de los que surten Adoración de la gente O cerro do convivente 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 O cerro do convivente